Em abril regressa mais uma edição de Abril Contos Mil. O que é que é o Abril Contos Mil? O Abril Contos Mil é um desafio sem grandes regras, nem muitos desafios. Basicamente é para incentivar a quem quiser participar a ler mais contos. É um género que eu gosto bastante e que sei que é um género que há muita gente que não gosta e por isso mesmo às vezes, eu acho que às vezes é porque não encontraram o livro certo ou o autor certo, mas às vezes pode ser mesmo uma questão de pessoas gostarem mais de histórias mais compridas, mais devolvidas, não interessa. O que interessa é que eu vos desafio a ler contos durante o mês de Abril. É o único objetivo do Abril Contos Mil é fazer as pessoas lerem mais contos. Ou encontrar, ou descobrir, através dos contos, novos autores que ainda não conheciam, não regressar a autores que conhecem as outras obras deles mas não conhecem os contos. É aquilo que vocês quiserem, diz-se que leiam, pelo menos um conto. Para participar é isso que basta, não é preciso ler um livro de contos, basta ler mesmo um conto. Pode ser num livro físico, num livro... num e-book, pode ser num audiobook. Por acaso, quando eu não gosto de ouvir em audiobook, vai ser a única coisa que eu não ensinei em audiobook. Isso, eu mando a desenhada. Ou pode até mesmo ler, por exemplo, online, porque eu estava a lembrar do exemplo que eu já li algumas vezes. Por exemplo, o do New Yorker. Ainda é uma revista barra... não sei se é uma revista só de jornal, acho que é uma revista. É uma revista que ainda publica contos e que muitas vezes estão acessíveis online. Portanto, autores conceituados ou autores que vocês nunca experimentaram podem sempre ler um conto deles online. E há autores que às vezes têm mesmo contos ou partes de contos disponíveis online. Portanto, dá para explorar aquilo que vocês quiserem. O que é que eu vou ler para um Abril Contos 1000? Eu tenho muitos livros de contos. Aliás, eu posso-vos deixar uma... como é que se diz? Uma playlist. Estou-a tão bem. Uma playlist com os vários vídeos que eu já fiz sobre contos no meu canal. Até porque eu costumo ter... tenho dois projetos de contos. Portanto, um deles... por acaso até já foram trias. Mas há aqui um terceiro que eu não sei quando é que vai ser feito, se vai ser repetido. Portanto, tenho o Abril Contos 1000, que é em Abril. Tenho o N Histórias, que costuma ser em Novembro. E em 2018 tinha feito um projeto, em Janeiro, que era para ler contos tradicionais, ou reler contos tradicionais, ou... Tudo à volta de contos tradicionais. Mas eu este ano decidi não repetir em Janeiro, porque achei que não era o mês indicado para esse projeto. Estava a pensar que se calhar o verão seria uma boa altura para o fazer, mas ainda não tenho datas definidas. E como isso vai depender também se eu vou ter tempo para estar de olho nessas coisas... Se acontecer, vocês serão avisados. Se não acontecer, pode ser para onde é. Vou deixar então uma playlist onde vão estar vários vídeos sobre contos. Um deles foi o vídeo que eu fiz do ano passado, penso que por volta do Abril Contos 1000, em que eu falo dos meus contos preferidos, que li nos últimos dois anos. Portanto, ou seja, entre 2016 e 2018, os meus contos favoritos. Provavelmente terei que fazer uma nova edição brevemente, porque entretanto são ali outras coisas boas. E provavelmente uma versão mais curta, porque aquela também estava bastante longa. Também tenho um vídeo sobre... a história do... a história... não é uma história. Foi uma pesquisa que eu fiz à volta do que é que é o conto e como é que o conto surgiu na nossa literatura. E pronto, é um vídeo longo, muito específico. Poderá ter encorrações. Eu não sou estudante de literatura, mas achei que era interessante fazer aquele vídeo e fiz. E terá também outros vídeos que eu fiz ao longo dos tempos, à volta de... contos. A minha TBR. Vocês estão a ver a couve? Para abril não vai haver couve. Eu sei, eu sei. A couve decide, normalmente fica decidido, mas em abril a couve não vai ter palavra. Não há problema, couve. Em maio, depois estás de volta. Mas os livros de todos que eu vos vou mostrar são livros que estão na minha TBR para 2019. Também deixo aí um card ou um link em que tem todos os livros que eu quero ler em 2019. E os livros que eu vos vou mostrar, que é esta pequena pilha que está aqui, são livros que fazem parte dessa lista. Eu podia mostrar todos os livros que estão nessa lista de contos, mas a verdade é que há alguns que, para já, há alguns que eu quero guardar para novembro, há outros que eu quero que saiam ao longo dos meses. E se eu tirasse um papelinho da couve, não iria resultar para abril porque eu quero que seja contos. Eu não quero estar a abrir papéis até me aparecerem os livros de contos. Até podia ter sorte e só me calhar livros de contos, mas eu não acredito que isso acontecesse. Portanto, eu vou mostrar-vos então os livros que eu espero ler em abril. Portanto, o primeiro deles é aqui o Prickle Moon da Juliette Morelli, que é um livro de contos. É um livro de fantasia e que o conto pelo qual eu estou mais entusiasmada é um conto que está ligado à série Seven Waters. Basicamente é a única coisa que eu ainda não li da série Seven Waters e então deixa-me muito entusiasmada. Eu adoro a capa deste livro, espero gostar do anterior. Depois, um outro livro também de fantasia é aqui o Tales from Earthsea, da Ursula K. Le Guin, que faz parte da... está ligado? A Terra Mar. Eu em abril... sim, eu durante março irei estar a ler os últimos dois livros do quarteto de Terra Mar. E em abril irei querer ler este. Existe ainda um outro livro de contos, que também tem contos relacionados com Terra Mar, mas eu esse vou deixar para mais tarde ou para outro ano. Vamos ver depois o que é que me apetece fazer. Mas este então será um livro que eu vou tentar ler. Depois, um livro que me foi oferecido no Natal, Pássaros na Boca, da Samantha Schweblin. Vamos fingir que... que acertei no nome. É uma autora argentina. Eu normalmente não leio muita coisa da América do Sul. E, portanto, eu acho que vai ser interessante. E também para ser algo diferente. Eu tenho aqui muitos livros de autoras com contos para ler, mas... O problema é que, numa parte das autoras, eu tenho a obra toda e depois eu começo a ler um livro. Leio uma série de contos e depois não termino o livro. Porque eu não gosto de ler... Há livros que eu não gosto de ler de empreitado e há autores que eu não gosto de ler tudo uma vez. Mas, significa que eu depois fico com imensos livros começados e acabados. Depois... The Anthology of Ghost Stories, editado por Richard Dalby. Eu tenho vários livros de fantasmas, com histórias de fantasmas. E eu achei que está na altura de começar a lê-los. Portanto... Isto é um livro que tem autores que... Alguns que eu conheço, outros que é para eu descobrir. Outros são autores que até são livros que eu quero. Que eu quero ter livros deles. Por exemplo, o E. F. Benson é um autor que eu já ando a numerar uns livros... Uma edição que... Destas edições da Wordsworth Classics. Que é um livro que tem... Acho que tem os contos todos do autor. Portanto, isso parece-me interessante. O Ambrose Beers. Que existe... Uma... Uma edição da Saída da Emergencia. Portanto, também é um livro que eu ando nele. Algernon Blackwood. Que eu li recentemente. Wilkie Collins. Que li o ano passado. Charles Dickens. Arthur Conan Doyle. Henry James. M.R. James. Rudyard Kipling. D. H. Laurent. Sheridan Lufanul. Edith Nesbitt. Que também foi uma autora que eu já li e que gosto... Gostei muito de uma Histórias de Fantasmas que li dela. Edgar Allan Poe. E o Saki. Portanto, isto parece-me que vai ser um livro muito interessante. E lá está, Histórias de Fantasmas. Vamos ver o que é que eu acho. Eu poderia guardar este livro para outubro ou então para novembro. Mas eu tenho ali outro livro de fantasmas, portanto. Podemos usar este agora e depois o outro mais tarde. Depois, numa onda mais de terror. Este livro já tem aparecido em tibiaros desde que eu o comprei. E eu acho que já o comprei em 2016. Portanto, está mais que na altura de finalmente ler o livro. E isto é um livro que tem vários contos. bastante gráficos e bastante explicitos. Ou não fosse. Clive Barker. Portanto, o Books of Blood é talvez das obras mais conhecidas do Clive Barker. Eu já li uma adaptação para a banda desenhada. Mas eu acho que vai ser mais interessante ler aqui os originais. Este é um omnibus, ou seja, tem mais do que um livro. Tem o primeiro livro de sangue, o segundo livro de sangue e o terceiro livro de sangue. Espero gostar. Até agora tenho gostado de tudo aquilo que eu li no Clive Barker. E por último, temos Stephen King, que... Portanto, o ano passado li duas novelas deste livro e agora vou ler as últimas duas. Portanto, vou ler o Roadwork e o The Running Man. Roadwork é uma história sobre um homem em que a sua propriedade... mas enfim... O The Running Man foi uma história que foi adaptada para cinema com o filme com o Arnold Schwarzenegger. É um mundo distópico em que as pessoas participam em concursos esquisitos. e eles basicamente têm que correr para sobreviver. Faz lembrar um bocadinho o The Long Walk que eu li o ano passado e gostei bastante. Mas acho que ainda vai ser pior. Vamos ver como é que corre. Portanto, estes são alguns dos livros de contos que eu quero ler. Portanto, em Abril, provavelmente irei experimentar outros autores. Portanto, eu sei que tenho ali o livro da Eudora Welty começado. Tenho a minha querida Flannery O'Connor também à minha espera. Tenho o livro da Lydia Davids que comprei recentemente. Ui... Quantos é o que não me falta? O problema é eu começar a ler os livros e não termina-los. E vocês, vão participar no Abril Quantos 1000? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo.